Fala aí galera, vamos para mais um vídeo de build da Season 4 do Smite. Dessa vez vamos fazer a build do Kukulkan. Vou baixar aqui um pouco. Bom pessoal, primeiramente vamos verificar as habilidades do Kukulkan. Algo muito importante que você deve verificar. A passiva dele. Aumenta poder mágico em 5% do mana máximo. Essa informação é muito importante. Por que essa informação é tão relevante assim? Bom, vamos pegar aqui. O livro dos mortos. Que é um item que pelo menos eu acho que muitos chars mágicos vão utilizar. Esse item não dá mana. Nada de mana. E é por esse motivo... Que um dos meus poucos chars mágicos que vão usar o Cefador de Almas será o Kukulkan. Então eu vou deixar o livro dos mortos de lado. E digo mais ainda para vocês. É possível você encontrar aí algum tipo de build onde você possa até retirar o sapato do foco. Bom, sem mais delongas. Como é que eu prevejo começar essa build? Faixa do feiticeiro. Para dar 400 de mana. Sapato do foco. 250 de mana. Pingente de Cronos. Uma redução de intervalo de 20%. E a cada 10 segundos retira ainda mais um segundo dos cooldowns. Cajado de Tote. Dá 25% a mais de poder. Mais 125 de poder. Livro de Tote. Para você ganhar muita mana. Livro de Tote... Você pode até questionar qualquer outro item aqui. Mas livro de Tote... Você não pode questionar. Porque ele vai te dar 825 de mana. Isso vai te dar mais de 40 de poder mágico só em relação a mana. E para fechar, eu vou usar o Ceifador de Almas. É muita mana para esse Kukukam. Bom, só acabei esquecendo de falar do resto das habilidades. O Zephyro. Aquele Cusp. Dá uma lentidão boa de até 50% por 3 segundos. E um dano de 240 mais 75% do poder mágico. Vale ressaltar que o nosso poder mágico vai ser muito alto com essa build. Muito mesmo. Vai estourar os 900. Bom. Nossa outra habilidade... Corrente de Ar. Dá até 80% de movimentação por 4 segundos. Por esse motivo que eu acho que muitas pessoas podem optar por não utilizar o sapato do foco. E outra coisa. Nós vamos colocar 30% de redução de intervalo. E o Pingente de Cronos ainda retira 1 segundo. Então, esse cooldown aqui pode chegar a 6, 7 segundos. Talvez até 5. Dependendo do momento em que você usou a habilidade. Se coincidir com a ativação do Pingente de Cronos. O Redemoinho. A habilidade excepcional para limpar a lane e para ficar dando constante dano nos inimigos. Dá um dano de 50% mais 15% do seu poder mágico. E por último, a bizarrice. Espírito dos nove ventos. 800 de dano mais 120 do seu poder mágico. Essa habilidade aqui é uma das que eu entendo que serão nerfadas. Não tem como isso aqui. É um absurdo. É forte demais. Bom. Vamos lá então testar essa nossa build. Eles fazem sacrifícios em meu nome. Eu sou Kukul Kahn. Minions já sepou. Bom. É... Eu não vou pás por enquanto. Eu vou só demonstrar aqui pra vocês. A faixa do feiticeiro. Sapatos de foco. Engente de Cronos. Livro de Toth. Cajado de Toth. E ceifador de almas. Essa é a ordem que eu estou lendo pra vocês. Então vamos aqui doidinho. Olha só. 145. 465. Em uma comparação. Perfeccion. Livro de Morto. Slow down. Só 146. 448. Cada level que você pegar. Quanto mais. Você enche o livro de Toth. Essa diferença vai ficando. Um pouquinho. Maior. Vamos voltar aqui. E vamos aqui. O parque. Serpent swiftness. Serpent swiftness. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Reparem que já estamos com 867 de poder mágico. Essa ult ficou roubada demais. A metade da faixa do feiticeiro. Já estamos com 909 de poder mágico. A metade da faixa do feiticeiro. A metade da faixa do feiticeiro. A metade da faixa do feiticeiro. Bom, e completamos o livro de Thoth com 949 de poder mágico. A metade da faixa do feiticeiro. 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 A ult nós não testamos. Mas nem precisaria. 1498. Vamos testar no R.A. Vamos testar no R.A. O R.A. não aguenta nada. Seca o que vocês estão fazendo. Estou esperando a nossa ult. Meu impingente. É quase impossível. que fizeram com o Kukulkan. Bom, e a gente pode querer tirar a prova também, tirar o ceifador de almas. E... local de luz morta. Mesmo assim, a gente passa dos 900. 791. Nenhuma diferença. Ele está aqui no Ra de novo. Independentemente de qual build você escolher, o Char vai estar absolutamente apelão. Confesso que agora, pensando direito, eu acho que vou de Livro dos Mortos. A diferença é muito pouca. Bem pequena a diferença. E você ainda ganha um escudo. Então... Estou achando que vale a pena. Estou batendo aqui um pouco, para ganhar um pouco mais de escudo. Não, não. Acho que a gente já completou... Aí o... Escudo máximo, parece. O que acontece. Vou testar aqui no Gigante de Fogo. A ult pega, será? Não. Não é. É... A ult, não é. Não é. Não é. Não é. E é isso galera, essa é a nossa recomendação de build para o Kukan, é uma build clássica de char mágico, nada demais. E aí fica a decisão de vocês se utiliza ou não o Cefador de Almas. No primeiro momento eu achei que ia fazer muita diferença, só que agora penso que não vai fazer tanta diferença assim. Vamos só brincar aqui de soltar uma ult realmente top. Eu estou com um buff. Será que dá? É isso aí galera, valeu e até a próxima build.